Graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra. Esse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já desde o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe, que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final e ative o sininho das notificações. Esse dia glorioso, majestoso, que ainda não amanheceu, ao esperar e ao clamar e ao suplicar e já dá ações de graças, pela companhia do nosso Deus em Cristo Jesus, pelo poder da palavra de Deus, ao ouvir e a entender que tudo Deus fez e que tomamos posse de todo o bem. Aleluia! A paz que invade nosso coração, a paz de Cristo, que nos fornece a grandeza e a majestade das boas respostas, a sabedoria, o conhecimento de todo o bem que Deus conquistou na cruz do Calvário pelo seu Filho, Jesus Cristo. O sangue precioso e glorioso e ao ver as árvores balançando com o vento e ao ver as árvores se preparando para estar voejando sobre toda a bobada da terra, ao ver a grandeza da criação de Deus em cada um e um por todos e todos por um, porque o Deus que fez todas as coisas e deu tudo o quanto que o homem precisa dentro dele e ativados pela palavra de Deus, somos mais do que vencedores. O Deus que nos leva a lugares longínquos e pertos, a palavra de Deus que vai soprando pelo vento, entregando àqueles que precisam no momento exato, do Deus poderoso e glorioso, que nos faz nos examinar nesse dia glorioso e agradecer e louvar pela vida o dom maior de Deus, a glória e a majestade da vida em Cristo, regenerada, redimida e sustentados pelo Deus Pai Todo-Poderoso, nós somos mais do que vencedores. E vem em revelação a palavra do Senhor nesta manhã para todo o bem, em Marcos 2, versículo 13 a seguir. E tornou-o a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Ofeu, sentado na alfândega, e disse, Segue-me, e levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e os seus discípulos, muitos publicanos. Estava sentado à mesa com Jesus e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disse aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isso, disse, disse-lhe os sãs, não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória! Palavra de Deus gloriosa, Cristo vivo, pensando em Jesus, o sangue precioso da vida, da remissão dos pecados, a palavra ouvida. Aleluia! Aos povos e nações, em todo o globo da terra, a remissão pelo sangue, a salvação e a vida em novidade. Glória, glória, glória! Já deixo também que aqueles que desejam e escolhem, assim fazer, fazer as premissas e oferecem cuidados sobre a vida, da pastora Adriana Clarice. Faça conforme a escolha, já receba a multiplicação de Deus, o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória! Aleluia! Bom dia! eu viajei hoje, Eu fui anos pra am surreli, eu vouugen. Bom dia!